Olá, serejinhos e serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre a série Elite, que é a nova série aí da Netflix. E ela é uma série adolescente, mas que não fica só naquela vidinha de adolescentes e tal. Ela abrange assuntos bastante importantes e relevantes, como, por exemplo, as diferenças de classe, as diferenças sociais entre ricos e pobres, a relação que eles têm tanto entre eles, pobres com pobres, ricos com ricos, e uns com os outros, o meio ali em que eles vivem essa diferença de oportunidades e tudo mais. Fala também sobre mistério, temos ali um crime que aconteceu e aí ela vai se passando tanto na vida desses jovens, quanto nessa questão do crime. Por isso ela é uma série que tem drama, mistério, romances, amizades e enfim. Várias coisas assim, é bastante empolgante de assistir. No geral a série se passa dentro de uma escola, né, de alto padrão. Uma escola, gente, surreal pra gente que tem muita, muita, muita grana só pra galera de fato da elite mesmo. E ali, dentro daquela escola magnífica, entram três bolsistas. E aí a série vai se passar, né, mostrando a vida dos personagens que estão ali na classe daqueles bolsistas e daqueles bolsistas, né, do que vai mudar ali com aquele pessoal entrando, já que não haviam mais bolsistas na escola e eles chegaram agora. A série vai mostrar pra vocês o porquê que eles estão naquela escola, né, como que eles chegaram até lá, como eles conseguiram essa oportunidade, essa grande oportunidade, né, de estarem ali e de tudo que vai estar acontecendo. Eu não vou falar aqui da vida dos personagens, das histórias, porque senão eu vou acabar dando spoilers e eu não quero fazer isso. mas é bastante interessante e toda essa diferença, né, entre eles acaba culminando em um assassinato, né, isso é o que eu posso adiantar porque é a primeira cena aí da série, é essa questão do assassinato. Só que a gente não sabe quem morreu e quem é o assassino, né, o porquê que isso aconteceu. A série é bem bacana e ela é bem diferente porque ela não vai ali como uma linha do tempo, sabe? As coisas não vão acontecendo cronologicamente. Não, ela começa já com esse assassinato, a gente já sem entender nada, depois ela volta pro passado, depois ela volta pros interrogatórios do assassinato e ela fica nesse vai e vem, só que é bastante interessante, deixa a gente bem curioso pra entender todo esse mistério. eu acho que poderia ter mais disso, assim, eu acho que a série se perde um pouco nessa questão do mistério e foca bem mais na história dos personagens, em quem eles são, como eles vivem e a partir disso, né, algo muito importante mostrado nessa série que essa série traz pra nós é que, assim, o meio em que a gente vive implica diretamente na nossa personalidade, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, nós vamos conhecendo, de fato, a realidade de cada um dos personagens apresentados e, com isso, a gente entende as atitudes boas ou ruins que eles acabam tomando. Eu, particularmente, amo uma investigação, amo um mistério, né, mas o foco da série não é esse, né, apesar do que era o que eu achava, ali no primeiro episódio, eu pensei que o foco geral seria o assassinato, mas não, né, a gente vai vendo descobertas a cada final de episódio. Então, assim, no final do episódio a gente descobre algo que a gente fica, meu Deus, preciso saber mais sobre. O que vai levando a gente a maratonar, a querer ver um episódio após o outro, mas vai chegando na metade, mais ou menos, acho que perde um pouco disso, sabe? Só foca mesmo na história de cada um, o que não deixa de ser ruim, sabe? A série continua sendo ótima, mesmo assim, né, acaba trazendo um conteúdo bastante legal, bastante empolgante, que faz a gente se prender ali, porque a gente quer entender, de fato, né, quem matou, quem morreu, o que que tá acontecendo, porque que alguém mataria fulano, né, como isso aconteceu ali e tal, mas não explica muito, assim, não mostra muito as investigações, sabe? Não mostra como eles vão chegando à arma do crime, como eles vão chegando a determinado assassino, sabe? Fala, ai, foi fulano. Não, não tem esse foco, só mostra ali e pronto. Só mostra as investigações, os interrogatórios, então mostra detetive, mostra os suspeitos e mostra o depoimento de cada suspeito. E depois a série se fecha muito bem, ela tem começo, meio e fim, né, ela se traz aí as respostas necessárias, então por isso eu posso dizer pra vocês que vale a pena malatonar, ela é, de fato, uma boa série. Então é isso, gente, eu espero que vocês, de fato, tenham gostado, por favor, curtam aqui pra me ajudar e se inscrevam aqui no canal. Me desculpem por não falar mais sobre, por não entrar em méritos de personagens e tal, mas é porque se eu for começar a falar de cada personagem, se eu for descrever e tal, eu vou acabar dando spoilers e eu quero que vocês descubram, sabe? Eu quero que vocês assistam e vão descobrindo aí, como eu descobri, foi bastante interessante, tem aqueles personagens, né, que a gente se apaixona, a gente fala, meu Deus do céu, maravilhoso, tem aqueles que a gente, né, já pega um ranço, mas é incrível conhecer a história de cada um deles, ver a diferença e entender o porquê eles são como eles são, sabe? Vale a pena aí vocês conhecerem a série. E é isso, gente, um grande beijo, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!